Xadrez é um jogo de tabuleiro de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. Existe controvérsia a respeito da origem do jogo que se tornou um dos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios. Os jogadores de xadrez são conhecidos como enxadristas, que articulam a jogada com muita concentração. A partida de xadrez é disputada em um tabuleiro de casas claras e escuras, sendo que no início cada enxadrista controla 16 peças com diferentes formatos e características. O objetivo da partida é dar o checkmate no adversário. Os adolescentes e jovens cacoalenses estão ficando craques em modalidades esportivas diferentes. Nós estamos aqui numa sala de xadrez, um xadrez um pouquinho ampliado como vocês podem estar vendo. É a Rebeca e a Bárbara que estão aí concentradas, afinal não é Bárbara? Esse é uma modalidade esportiva que requer muita concentração? Sim, é. Tem que ficar muito atenta ao passo do seu parceiro? Não, no caso não é parceiro, né? Adversário. Adversário. O que a gente pode aprender um pouquinho agora sobre o xadrez? É que o principal da peça é que tem que matar o rei. Que a gente tem que pegar e mexer as peças para tentar pegar o rei, para fazer uma amardilha para ele, para ganhar o jogo. Como é que você aprendeu jogar xadrez? Ah, pelo Mais Educação, que ensina bastante coisas. O programa Mais Educação é um programa que funciona contra turno escolar. Então, os alunos cacoalenses e do Brasil também, que é um programa do governo federal, mas tem ensinado as crianças isso, os adolescentes. Essas são as modalidades esportivas diferentes dos pais, né? Porque esse esporte, ele é considerado um esporte de estratégia. O xadrez foi uma atividade que nós já tivemos. O Carlos Gomes é parceiro da nossa escola. Eles nos emprestaram aquele tabuleiro gigante que eles confeccionaram justamente para as crianças desenvolverem habilidades como raciocínio lógico, coordenação, concentração. Então, os alunos acabaram se envolvendo. E sempre que há eventos na cidade, os alunos estão sendo integrados a essas atividades da comunidade. O programa Mais Educação nada mais é do que atividades extras. Então, a educação integral que o governo propõe para as escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica. E nossa escola foi uma das contempladas.